Eu sou Maurício Lírio, e acabo de ser nomeado embaixador do Brasil no México, o que é uma grande satisfação para mim, um desafio também ainda maior. Afinal, são as duas maiores economias da América Latina, as duas maiores populações. As prioridades para o Brasil são em várias áreas, uma delas é a área econômica e comercial. O Brasil e o México estão negociando um acordo de complementação econômica, que é um acordo de acesso na área comercial. Também temos que buscar soluções para desafios comuns dos dois países, em áreas como educação, saúde, violência urbana. E uma terceira área também muito importante, que é uma outra prioridade do relacionamento bilateral, é explorar a grande riqueza e diversidade étnica e cultural dos dois países, para fortalecer ainda mais os laços entre brasileiros e mexicanos. Obrigado.